Olá pessoal, eu me chamo Danilo Fé, eu sou professor de história e a gente sempre se encontra aqui de novo para mais uma aula de história. Eu sou homem, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, cabelo cortado um pouco curto, eu visto uma bluta azul de bola redonda e um jaleco branco. Eu estou sentado em um ambiente que tem vários logotipos da Prefeitura de Feira, da Secretaria da Educação e por trás de mim escrito a frase Prefeitura de Feira, governo na gente e caminho da educação. Eu vou abrir o slide porque hoje a gente vai conversar sobre a economia brasileira no império. Vamos falar de café, escravidão e de modernização do Brasil. Pessoal, vocês gostam de café? Vocês gostam de café? Eu gosto muito de café e a gente vai entender como o café foi um elemento fundamental da economia brasileira durante o império. Bem, o café, ele sempre foi uma bebida muito desejada por vários povos. Várias nações do mundo tinham no café um produto de grande interesse e o Brasil, naquele período, era um dos grandes exportadores e produtores de café que havia. Era ainda uma produção um pouco precária, um pouco atrasada, mas conseguia um grande volume de sacas de café todo ano. Ambientalmente, a gente pode falar que ela era bem agressiva, tinha dificuldades de distribuição, mas, com todos esses problemas, o café era a base da economia brasileira durante o império. Bem, e a mão de obra que era responsável pela produção desse café era a mão de obra escrava. Vocês lembram das aulas anteriores, como eu tenho colocado, que durante o império, durante grande parte do império, o Brasil adota uma mão de obra escrava, que é o negro trazido da África o principal agente que vai participar dessa produção do café. A economia brasileira dependia do café dependia do café, e o café dependia, naquele momento, da mão de obra negra. E o modo que o governo da época decide para fazer isso era um modo absurdo do trabalho escravo. Bem, essa ilustração aqui, ela mostra como, gradativamente, o café vai ganhando espaço até se tornar o principal agente da economia brasileira. Vocês veem que, no início do século XIX, ainda era a cana-de-açúcar, né? Vocês percebem que, em 1821, 30% da economia ainda era baseada no açúcar. E ainda tinha o algodão como elemento forte, e o café só aparecia em terceiro, com 18%. Mas, na década de 30, o café já era o principal elemento, já havendo uma grande folga em relação ao açúcar. Até que, quando chega na década de 1871, o café já é responsável por mais da metade de toda a exportação brasileira. E o açúcar já tinha estado em declínio e correspondia apenas a 100%. Essa exportação era principalmente para os países da Europa. Talvez o único país que não fosse um grande comprador do café brasileiro fosse a Inglaterra, porque os ingleses, eles sempre preferiram o chá ao café. Mas, fora a Inglaterra, toda a Europa consumia o café brasileiro. E onde esse café era produzido? Esse café era produzido principalmente na região sudeste. Vocês percebem também que, à medida que o café vai ganhando espaço econômico, também vão sendo encontradas novas terras para a produção do café. Esse mapa é bem interessante. Apenas essa região alaranjada aqui era onde o café era produzido até 1850. Mas vocês percebem que, gradativamente, ele vai avançando no sentido do oeste em São Paulo. Esse mapa é bem interessante, como vai crescendo as regiões produtoras de café, até chegar a quase todo o estado de São Paulo, um pouquinho do Paraná, o Espírito Santo. E a medida do café é se tornando o principal elemento da economia brasileira no segundo império. Pois bem, só que, como eu estou colocando, a mão de obra responsável por essa produção de café, ela era basicamente a mão de obra escravizada na vida da África. Só que a escravidão, ela já passava por todo o mundo, por um processo de extinção. O Brasil era um dos poucos países que ainda existia nesse absurdo. E a Inglaterra, ela começa a fazer grande pressão no Brasil, no sentido de que o Brasil abolisse a escravidão. Uma série de normas vão sendo criadas, até que a Inglaterra, ela tomou a definição de declarar e de tornar ilegal o tráfico de escravos para o Brasil. E cria uma resolução também que diz que qualquer navio que fosse encontrado transportando escravos para o Brasil poderia ser tratado como se tratava navio pirata. Ele ia ser apreendido e as pessoas que estivessem na embarcação, os responsáveis, seriam julgados e os escravizados seriam livres. E aí começa uma grande tensão entre o Brasil e a Inglaterra, no sentido de impedir o tráfico negreiro no Atlântico. O Brasil tentando consolidá-lo ainda e a Inglaterra tentando impedir. Só que a Inglaterra era a maior potência do mundo. E o Império do Brasil sabia que ele não ia ter condições de afrontar de frente a essa grande potência. Até chegam a haver pequenos conflitos, um navio inglês troca tiros de canhão com um porte brasileiro. Mas ele sabia que, pouco a pouco, o tráfico negreiro ia deixar de acontecer. E é o que ocorre. O Império acaba tendo que ceder para a Inglaterra e criar leitos que proibissem a entrada de escravizados no Brasil. A consequência disso é que, na segunda metade do século XIX, a chegada de pessoas escravizadas no Brasil diminui substancialmente. Outro elemento que acontece nessa segunda metade do século XIX é um processo de modernização da economia brasileira. Como eu estou colocando para vocês, havia uma grande dificuldade em se distribuir esse café pelo Brasil. A economia ainda era muito atrasada, as formas de cultivo ainda eram muito arcaicas. E, na segunda metade do século XIX, se tenta buscar formas de corrigir isso. Uma dessas formas são as construções de estradas de ferro, que começam a ser construídas no sentido de facilitar o escoamento do café para que ele pudesse chegar ao corpo e ser exportado com mais facilidade. E, como eu estou colocando, um outro elemento muito relevante da sociedade brasileira no final desse século XIX é a chegada dos imigrantes. O que acontecia? Como a mão de obra escrava vai diminuindo substancialmente e a pressão inglesa pela abolição gera cada vez maior, os fazendeiros começam a buscar no estrangeiro pessoas dispostas a trabalhar na política do café. São os chamados imigrantes. Eles vêm para substituir a mão de obra escrava nesse serviço. Quando a abolição viesse a acontecer. E há tão questão que se faz Por que os fazendeiros, ao invés de trazer gente de fora, não investiram em contratação dos eles escravizados? Há muitas explicações. Uma das mais fortes dos historiadores é que o preconceito era muito grande e que os fazendeiros não estavam dispostos a pagar um salário as pessoas que eles tinham trabalhando para eles de graça na forma de escravidados. Então, pessoal, pela aula de hoje é isso. O que eu quero que vocês tenham em mente? Eu quero que vocês se lembrem de que na segunda metade do século XIX o principal elemento econômico do Brasil para exportação era o café, produzido principalmente com mão de obra escrava. Quero que vocês se lembrem que nesse período esse trabalho escravo começa a ser questionado pela Inglaterra e começa a criar dificuldades para a entrada de escravidados no Brasil e a solução que se encontra para substituir essa mão de obra escrava é a chegada de imigrantes vindos da Europa aqui para o Brasil. Eu preparei duas questões para vocês responderem. A primeira é que vocês colocam no caderno. qual era o principal produto de exportação do Brasil no século XIX e isso é mais fácil do que tomar uma xícara de café e que vocês façam uma pesquisa sobre os tipos de café que são produtos no Brasil e as características de cada um deles. É isso, gente. Eu deixo o meu abraço para vocês. Estou ansioso na próxima aula e agora eu vou tomar uma xícara de café. Um abraço. Tchau.